É bumbum na nuca que você quer, então bora fazer comigo esse treino de glúteos e posterior com carneleira que é maravilhoso, eu vou dar uma opção aqui pra vocês caseiro, pra vocês com um saquinho de arroz pra quem não tem carneleira boa essa linha, dá pra improvisar com o que a gente tem em casa vou mostrar pra vocês, eu me chamo Marília Rei, sejam muito bem-vindos, se você é novo aqui no canal já se inscreve aí pra acompanhar comigo esse desafio, pouco dia pra ver aqui em casa a gente vai treinar juntos o mês todo, vocês vão ter muitos resultados aí junto comigo a gente vai treinar glúteos e posterior isolado, pra deixar o grupo redondinho, finadinho e durinho a gente vai começar aqui com o aquecimento, já vai deixando o teu like, não esquece de deixar o like aqui, tá? vamos ajudar, a gente vai fazer um aquecimento, por exemplo, um minuto de extensão simultânea deita abaixo e abaixo, no tapete, colchonete, que você estiver em casa, até no chão mesmo você vai deixar o pé pra dentro aqui ó, isso é a ponta do pé, não fica assim não, traz pra dentro perna dupla, você vai subir, e desce, um minuto, coloca as minhas parmas, a gente vai olhando a gente vai subir até o índio lá em cima e desce, quando eu subo ó, eu tenho muitas duas, eu vou contar isso, juntas duas bandas do índio e desce ó, controlando, desce devagar, segurando aqui a perna, não despenca, a gente desce, segurando, controlando, contrai o bumbum e desce devagar pode fazer papel dobrado também, se você achar mais fácil, você junta aqui os dois calcanhar, sobe a perna, desce e segurando, sobe a perna, desce e segurando eu quero que você ative esse glúteo no exercício, ativação é extremamente importante pra gente conseguir sentir o glúteo durante o exercício, então a gente tem que cuidar no sentido glúteo, esses treinos de mobilidade, ativação antes do treino, ajuda demais a câncer, se você não fez, vai lá fazer mobilidade antes, tá, porque isso aí ajuda muito pra você conseguir desenvolver o seu glúteo, você não tem que ser o glúteo, você não tem que ser o glúteo da mobilidade, tem treino aqui antes desse, e também faça a ativação, um minutinho adeus, agora a gente vai fazer um minuto de elevação o pé, pra ativar mais ainda esse glúteo, vai deitar pra baixo, um pouco aqui, aí a gente vai ponhar a mão, acompanhando no chão, subir e descer, você pode apoiar o pé todo ou solto apanhar, quando a gente apoia o solto apanhar, a gente sente bem mais, quando eu subo, eu aperto, prendo a bunda aqui em cima e eu desço segurando, eu subo jogando o joelho pra fora, quando eu subo, eu junto, as duas bandas da bunda, eu deixo ela durinha e desço segurando, mantendo a bunda contraída, mantendo a bunda contraída, com o exercício inteiro, ó, eu acompanho o meu abdômen e o meu glúteo quando eu subo, eu desço devagar, segurando o peso, sobe, e desce, sobe, e desce, sobe, e desce, ó, já tá queimando, tá queimando, tá queimando, suja esse bumbum, esse a gente quer o bumbum pegando o fogo, deu, estamos aquecidas, a gente vai para a nossa série, tem uma pessoa caneleira ali, você que não tem uma caneleira dessas bonitinhas e tal, não se preocupe, você pode treinar, a gente tem isso por caso, se você for iniciante, pega um saquinho de tubaco, meu coleguinho, se você for intermediário, pega um de feijão, tá, e se você for mais avançado, você pode pegar um saquinho de arroz, ou então, ao invés do saquinho de arroz, você pode pegar meio saquinho de arroz, pega a sua metade, a marca, o saquinho, porque ele vai ficar pesando dois quilos e meio, assim, tá pesando cinco quilos, vou vestir, ele aqui na minilé, pega o leite dele, você vai dar uma relaxada nela, então, pega uma mais velhinha, você não tá usando, amar essa parte de baixo, pra não ser carga não fugir, então o saco de arroz, ela é grande, mas dá certo, a gente aqui vai ficar fazendo cinco quilos, então mesmo que a caneleira tem, não tem que ficar não, viu? Você vai amarrar de dois lados, pra essa carga não escapar, Fiz isso, coloque na perna mais fraca, qual que é a perna mais fraca? Pra você ter mais dificuldade, sempre tem uma aí, ou desenvolve mais, no caso, você vai colocar, mas que desenvolve menos, ou você sente mais dor, tem dificuldade, no meu caso, é a esquerda, então, você amarra na perna esquerda, pega esse peso aqui, e você vai passar, ele aqui na lega, e vai amarrar, ele na sua perna. Sabe que em feijão, bate bem mais fácil, porque são menorzinhos, né? Esse aqui, como ele é maior, fica um pouquinho mais difícil, mas dá certo. Super dá pra fazer o exercício, tá vendo? Eu consigo fazer todo o exercício com ele na perna, tá vendo? Vou fazer todos os exercícios com esse saco de arroz, ó. Então, eu faço tudo bem concentradinho. Ó, e aqui eu consigo fazer todos os exercícios com esse pacote de arroz, ele pesa 5kg, tem o mesmo peso na perna, é um pouco mais difícil equilibrar, porque o peso, ele acaba ficando todo concentrado, só no lugar. E aí, se você conseguir enxergar o saquinho de areia, e colocar nessa lega, se diminuir, vai dar pra perna, vai ser melhor. Então, eu vou colocar a caneleira, porque a caneleira acaba sendo mais fácil produzir durante o exercício, quando tá mais pesado. Então, eu vou usar a minha caneleira, porque você não tem caneleira, pode colocar arroz, feijão, outro barco, aí na sua perna que dá super certo. Pra quem você puder, você compra uma caneleira, que vale a pena. A caneleira é muito mais fácil, você vai colocar na perna, o peso tá todo distribuído em costas da perna, então, acaba sendo bem melhor na aula de executar o exercício. Mas quem não tem, não precisa fazer, tá? Eu improvisei durante muito tempo, durante meses, que eu treinei com um saquinho de arroz. Depois que eu consegui colocar na caneleira, porque no início é difícil mesmo. E a minha outra bomba, eu tô me preocupando aqui, porque eu não tô sambando. Não consigo pegar a minha cesta no canal do fim, entendeu? Fino de nós, ele é médico. E aqui, a gente vai fazer um biciclete, dois exercícios conjugados. Vai ser a minha elevação de cadeiro, mais força. Pode colocar na parede ou na cadeira, ó. Elevação de cadeiro, deixa o seu pé sempre pressionado com os joelhos, que é todo estabilizado no chão, todo mundo reto. Apoia as mãos aqui, ó. Empina a bunda, junta as asinhas, as estátulas lá nas costas. E eu vou subir e descer segurando esse peso. Sempre jogando a força aqui no calcanhar. Tá? Não jogando o joelho, do adicinho flexionado. Vou jogar a força no calcanhar e eu vou subir e eu vou descer segurando esse peso. Desce com o colato e o coice. A mesma coisa, ó. Faço aqui o clino e eu vou chutar e vou estar segurando o peso. Pé reto, chapado o tempo todo. Chutou, voltou. Pé chapado. Mantenha estabilizado o coluna, estabilizado as pernas no chão. Tá? Não joga o peso do joelho ou a ponta do pé. Mantenha estabilizado o exercício inteiro. Então, você acaba sobrecarregando as suas articulações e não trabalhando o músculo. Tem que fazer concentradinho, devagar pra ter resultado. Se tiver muito pesado o seu peso, você diminui. É melhor você fazer com apenas carga e concentradinho que colocar muito peso e não trabalhar nada e ainda prejudicar suas articulações. Por isso que a caminheira é tão mal vista. Porque as pessoas não sabem fazer o exercício. Se prejudicam, não tem resultado e põe a culpa na cadeira. Mas vai com calma. Se você não conseguir, pode fazer sem carga. A gente também pega muito. Se você vai sem carga ou sentadinho, é melhor colocar a carga e não conseguir exercício. Beleza? A gente vai dormir na carga com o tempo. Com forma muito, você vai ficar um forte. E a gente vai terminando o exercício. Mas no início, o melhor é fazer sem carga que você aprender o desenvolvimento primeiro. Então, você é dez, dez. A gente vai precisando por 30 segundos. Você é três pés. Prepara. Postura. Respira. Sempre em um período assim. Montaia o abdômen. Subi. Um. Desce de bancar. Pé rechapado. Desce segurando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pega muito posterior. Oito. Nove. Dez. Dois. Um. Dois. Pé reto. Três. Quatro. Cinco. Um. Um. Dois. 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 A gente sente muito, a gente tem que insistir, o que quer dizer que o músculo está placa, a gente precisa fortalecer e a gente quer desenvolver o corpo inteiro. É assim, eu vou ficar dando descanso, agora preparando aí para a postura, respirando. Respiração é fundamental, ajuda o exercício inteiro, tá bom? Postura. Subiu. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Solta lá, vamos subir. Sete, ajuda. Oito. Nove. Dez. Ai, dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ai meu pai. Dez. Dois. Faz em retinho, retinho, o vento inteiro, vai. É a última parte de avaliação, gente, ficou louco, isso aqui é a barra. Ah, eu fico louco meio do chão, porque eu gosto do chão. Vai, você vai ficar dando, deu, postura, respira. Fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai. Uma última. Um. Dois. Ai. Três. Ai. Quatro. Um. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai. A última é muito difícil, a gente posta, mas é assim mesmo. Mas aí a gente foi no nosso limite, mas a gente vai pro chão. Vai. Um. Tentou. Agora a gente vai fazer o quatro apoios aqui no chão. Vão ser dez complexos lá em cima, mais dez curtinhos. A gente vai descansar vinte segundos, são três. Certo. Um. Apoia, estabiliza. No chão. Eles estão falando na reta, gulha empinada. A gente vai subir, chupar lá em cima e descer segurando, controlando o peso, tá bom? Então, vamos fazer dez complexos, mais dez curtinhos. Um, dois, somente devagar, segurando, um pé reto, chapado, três, vamos medir as costas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descansa aí um segundinho, respira. Tá ficando mais difícil a cada semana e assim mesmo, tá? A gente tem resultado, respira, já tá se acabando. A gente vai seguir em bloco. Acabou, agora, estabiliza, respira, subiu. Um, dois. Um, dois, uma perca diminuindo, subindo dez, devagar, segurando o queijo. Dez, quatro, pé reto, cinco. Solta o lado de subir, ó. Seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, a bunda que caiu muito, meu Deus. Ai, isso é muito bom, eu gostei. Ai, respira, relaxa a bunda. O pai amado. Ai, a gente vai preparando, tem que tá ficando, é um pouquinho pra gente. Ai, meu Deus. Agora vai ser difícil, a gente vai conseguir, vamos. Um, dois, é o último, vamos lá. Três, quatro, cinco. Vamos lá. Seis, sete, nossa, oito, ai, nove, dez. Curtinho, só, curtinho, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, gostou. Mais foi, mais foi. Agora a gente fez um minuto de eu meter lá em cima. Aguei com minha filha. É difícil mesmo. E a gente consegue, vamos, relaxa um pouquinho. Ai, não deixa perder o top. A contração. Ai, vamos lá, um minuto lá em cima. Não tem um perreto, faz força pra cima e fechou. Eu não sei, não pensa no resultado. O que a gente consegue? Ai, minha cabeça é calejada. A gente dá conta, ó. Respira, conspira. Ai, meu Deus, vamos lá, um minuto, gente. A gente não vai conseguir. Vamos subir. Estabiliza, pé reto. Esporta a conta do que ele tá dentro. Ai, faz força pra cima. Fecha o olho, consiga, respira. Não bloqueia a respiração. Tenta descalegamento, tem muita coisa. Tem que ser naquele biquinho, no labundinho, natinho. Vamos lá. Desce a mão chegando. O chefe tem que estar ruim. A gente vai dar conta. A gente e 50 segundos ta acabando. Ela foi atado, ela foi atado, ela foi atado. A gente conseguiu fazer um forte. Seja guerreira quando vocês vão morrendo. A gente vai dar conta juntas. 50 segundos ta acabando. A aguinha vai. Deixa eu tremer. Tá acabando Seja forte Ai, eu tenho que ser um mensagem Essa é grande, vai aguentar Ai Meu Deus Minha bunda Ai, coitadinha da minha bunda Ai Vocês estão achando que é fácil A bunda bonita, que é a bunda grande Minha bunda Tá doendo Hoje a gente vai fazer um trisete Ai, respira Tomou a agulha, é igual a um trisete Ai, meu Deus A gente vai juntar os três exercícios Extensão de quadril Abdução E o cachorrinho Ai, mas Dez, a gente vai fazer um trisete Minha vez é quinze, dez e doze Para fazer um trisete Como se fossem trinta segundos Ai Ai Esse é o trisete Ai Dez, aí, tá? Você vai Ai Aqui, ó Primeiro A extensão Aqui vai ser 15, a redução vai ser 10 e o cachorrinho doze, cachorrinho, doze, tá bom? A gente acabou essa perna, só falta exercício, vamos ser forte, vamos aqui primeiro, 15, 10 e doze na primeira, bora, faz a perna aqui, subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bora, 8, 9, 10, mais 5, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, ai, agora sumbeira essa aqui na redução, posse a ponta do pé para dentro, 1, 2, desce o bagulho segurando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ai, olha, a última força é subir, 2, cachorrinho, empinadinha, volta segurando, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 19, 19, 20. Ai, bonitinha. Agora a gente vai fazer doze, quinze, dez. Ai, meu Deus. Ai, você está acabando de ser doze, quinze, dez. Ai. Ai, mãe, eu estou só sentada. Meu Deus. Porra, deu. São doze. Ai, eu não vou tentar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E mais dois. Onze. Doze. Ai. São quilos, eu vou voltar falando. Ai, subi. Um. Meu Deus. Dois. Três. Quatro. Que dor. Cinco. Ai. Seis. Sete. Oito. Ai, bonitinha. Se eu vou pegar a uequinha. Dez. Mais cinco. Vamos. Cinco. Quatro. Ai, tem que me levantar. Três. Dois. Ai. E quatro. Ai, ótimo. Sou dez. Acho que eu vou fazer o seu dez, não. Ai, menina, sarraba. Um. Ai. Dois. Um. Três. Quatro. Cinco. Dois. Seis. Sete. Ok. Nove. Dez. Ai, eu faço só mais um. Não faço mais um. Um. Dez. Doze. Quinte. Vai acabar. Ai. 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 Ai, senhor. Respira aí. Dez na extensão. Doze na intuição. E quinta o cachorrinho. E morrer. Essa perna morrer. E a gente vai matar a outra. Então, tem outro lado. Pensamento positivo. De força. A gente vai dar conta. A gente vai aguentar esse negócio aqui ao final. A gente vai aguentar. Ai, eu tô doendo. Ai, queridos. Vamos lá. Dez. Doze. Quinze. Vamos. Vamos lá. A mulher reage. Dez. Vamos. Um. Dois. Três. Ai. Quatro. Cinco. Seis. Ai. Sete. Oito. Nove. Ai, vamos lá, vamos lá. Dois. Doze. Três. Bumbas. Duas. Segura do nome. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais seis. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Ai. Hoje. Descansa só. Quinze. E vai acabar. Vamos ver. Um. Nove. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Cinco. Quatro. Três. 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 Ai, olha. Ai, vai. Respira. Troca a caneleira. Quando a gente vai fazer isso na outra. No meu caso aqui é a direita. Ai. Ai. Ai, meu. Dez. 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 Esse aqui também vai pra caralho. Vamos ver. Daqui a gente vai trabalhar a outra. A gente dá conta aqui. Primeiro que você tem mais dificuldade. Sempre um lado que a gente tem mais dificuldade. A gente sente mais dor. A gente desenvolve mais. Então você tem que começar sempre pelo lado que desenvolve menos. Inclusive quem tem aí um lado da perna que cresce mais que o outro. O lado da bunda que cresce mais que o outro. Tem que começar sempre por aquele que tá menor. Porque você vai conseguir treinar mais intenso a primeira perna. Ou então você vai variando. Hoje você fez o seu pão esquerdo. Semana que vem você começa com a direita. Entendeu? Vocês não me podem ver ali não. Quem tiver as duas fortes ou as duas fracas. Acho que a minha são as duas fracas. Ah, a gente vai começar ali, ó. Com a nossa extensão mais um coice. A glória do Senhor Jesus. Dez. Dez. A gente tem um pouquinho de papel. Desse beleza. Aline sua coluna, não. Respira. O pé sempre adentro. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dez. Primeiro foi fácil, né? Se não me engano, eu queria queira, né? Coice, subiu. Um. Se você devagar, segurando. Dois. Solta o ar com o chupar lá em cima, ó. Três. Ajuda. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ah, Senhor. Desfira. 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 Vem cá. Meu Deus. Ai, desfira, menina. Desfira, a gente vai fazer isso aqui. Pra mim, isso é o mais difícil. Ai, meu posterior, dói demais, gente. Não tenho dois pra falar, mas eu nem pedi erro pro lado, ele é direto pra tua turma, aí pra acontecer. A bunda cresceu, você vai correr, não se envolver. É um erro pro exercício. Tem que fazer, mais que dou, eu só tenho que fazer, tá? Porém, eu faço, mas é na força do ódio mesmo. Um. Dois. 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 Quatro. Ai, Senhor. Cinco. Seis. Ai. Sete. Ai. Oito. Nove. Um. Só mais, só mais. Dez. Ai. Coisinha. Um. Dois. Três. Ai. Quatro. Ai. Cinco. Oito. Oito. Nove. Ai. Dez. Ai. O Senhor, porque essa é muito mais difícil. Eu venho muito mais. E eu não tenho alta. Porque você já vai lá, ou você vai ficar cansada. Ai, meu Deus. Só mais uma. E a gente tá pensando que essa vai sair da boca. Tira o relógio pra eu ter que regar. A gente compra esse aqui. Das primeiras trezentas, trezentos e cinquenta calorias. Tem de força, viu? Gesta muito. Ai, que sorte. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tenho uma calça. Vamos ver, você vai ficar bastante errada. O doido e você vai ficar aqui no chão. Subiu. Um. Deixa que você não encostou. Dois. Acorda. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Seis. Sete. Oito. Nove. Desce. Dois. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ai. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai, que bom. Meu Deus. Dois. No posterior. Puxão. 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 Alvinha. Vai. Puxão. Ai. Agora vamos fazer o quatro após. Desce. 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 Tentinhas. Vinte segundos de descanso. Posiciona. Estabiliza. Impina a bunda. Tá? Subiu. Desceu devagar. Dez. Dez. Dez curtindo lá em cima. Ponta do pé pra dentro. Pé reto. Movimento inteiro. Subiu. Apertinho lá em cima. Dez. Segurando. Controlando o peso. Mantendo como pra ele. Tá bom? Ai. Vamos lá. Subiu. Um. Dois. Ai. Agora eu tenho que me segundinho. Dez. E legal. Três. Quatro. Pé reto. Vamos do pé pra dentro. Cinco. Seis. Acho melhor a posição do estímulo, tá? Não deixe as costas. Sete. Um. Oito. Nove. Um. Dez. Oitinho lá em cima. Boa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ah, meu pai. O primeiro não é fácil. O segundo é que eu vejo o peito bonitinho pro nosso lado. Apesar. Nossa, olha o movimento pra ajudar nós. A gente força. Certo. Vai acessando. Vai acessando. A gente tá acabando o descanso. Vai empinando essa abrinha ali. A abrinha tem que ter empinado o movimento inteiro, tá? Tendo uma alinhada, retinha. Um. Ah, o laço subiu. Um. Dois. Só vai subir rápido, mas deve espalhar. Três. Dá um pulso pra conseguir subir. Quatro. Ah. Cinco. Seis. Ó, faz o excesso. Se a gente desce, tem que manter o máximo contraí. Sete. Oito. Ai, meu Deus. Nove. Um. Mais um. Dez. Cortinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ah, a abrinha é a bunda. Só a abrinha. Só mais uma. A gente tá tendo, João. Não é mais que acabou isso aqui, gente. Tá acabando, então. Tô no meu braço também, não tô no meu corpo. Não tem nada de sofrer com esse tempo. Ai, sim. Pô, se esconde, eu tô roubando. Ai, a bunda. Agora, segura na mão de Deus e vai. Tentamente, tu vai cuidar aqui, tá? Um. Dois. Cinquenta. Três. Ai, meu Deus. Quatro. Aperta essa bunda desmarca. Cinco. 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 Sete. Oito. Nove. E ai, meu Deus. Desce. É só curtinho. Agora é mais uma vez, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Desce. Três. Três. Um minuto da metrinha, prepara sua mente. A gente vai passar uma parte. Olha a cabeça. Catorze. Sete. ai e ai ai o sofrimento vamos lá gente vamos lá restreção, seguida, concentra, a gente vai dar fome, a gente vai pegar fogo né ai coloquei os braços aqui, vamos subir aqui Segurando em cima, pé reto, pra dentro, faz força pra cima, respira, cachorro, consenta. Ai meu Deus, olha o balcóxico da gente, por isso que a gente vai tanto careta. Que grande mundo, que grande mundo. Eu já estou dando um balcóxico, estou toda empolgada. Quanto careta nos treinos? Ai meu Deus, que dó. Aguenta 30 segundos, vai acabar, vai passar. Passa rápido, respira, concentra, vai acabar, vai avançar. Que bonita. Faz com espacinho, como aconteceu. Vamos fazer isso aí, olha só, está acabando. Está acabando. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, ai ta doendo um pouquinho está lindo aqui, meu Deus. Ai meu Deus, está feito um prazer aqui, vai bater e vai diminuir. Você acabou. Ai meu Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai que lindo, se eu tivesse acabado. Um, dois, três, quatro, sete, a pessoa não leva com ela daí, a minha mão é muito difícil, ai, ai, meu Deus, essa pessoa retornou o cabelo quando cresce, tá fazendo isso aqui, eu vou fazer, ai, quer a bunda, vai ficar lá, três, quatro, sete, extensão, abdução, mestre cachorrinho, 15, 10, 12, 30 segundos de descanso, depois de descanso nem dá para recuperar, né, a gente volta, tem um trato devastado, vamos lá, a gente pensa que vai em vista, antes das crianças acordar, as minhas filhas estão dormindo, tem que ir na frente de cuidar, Mais um, nascer 15, suspensão, prepara aí, ó, pegue na torcida lá dentro, posiciona, subiu, um, a primeira tá fácil, aproveita, vocês vão vendo a terceira, dois, três, quatro, cinco, Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desce em cinco, cinco, quatro, três, dois, um, abstenção, vamos lá, deixa a perna em cima, um, tem a torcida para dentro, dois, três, quatro, cinco, seis, esse aqui também é miserável, sete, oito, não é aguentar sobre essa perna no início, nove, dez. Quem não abriu, não tenho certeza, acho que tem que ser doido, acho que tem que ser doido, acho que tem que ser doido. Agora, segunda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois. Dois, doze, doze, quinze e dez. Agora, eu tô aqui, ai, agora, meu Deus, se a gente falar assim, ó, três, finalizado, né? Ai, Senhor, nos ajude, nos ajude. Ai, que bem amada. Ai, meu peito e descanso, me descanso, me descanso, me descanso, me descanso, ai, ai, que eu te deixo descansar para te bater depois, mas é o seu bem, é o seu bem, tá? Nossa, é, a gente vai ter recitado. Vamos lá, olha assim, foi, ai, doze, um, força, empurra com vontade, doze, ó, empurra, Vamos lá, olha aqui, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ai, nove, dez, mais dois. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, mais cinco. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, mais uma costura. Olha, eu só desce. Um, dois, ó. Volta segurando. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí. É o último, gente. É o último. Dez, dois, três e acabou. Vai lá dentro. Vai ser mais um. E aí, a gente vai acabar. Vai. Ai, dá um batidinho em cima, tem dor de guiar a rabinha. Gente, se você vai ser louco, deixa eu fazer aqui. E aí, você vai ficar forte. Vamos, vamos ser forte. Uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, meu Deus. Um, dois, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, dois, três, quatro, cinco, seja forte. Um, dois, três, três, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doce. Ai, que força aqui de pão, tudo bem demais, não tem ensalado, só pode, ensalado não vai nada. Um, dois, três, quatro, ai, cinco, seis, sai também, sete, oito, ai, dois, nove, dez, mais cinco, não, cinco, nove, três, dois, ai, estilha, ai, ai, meu Deus, vamos, vamos. Nossa abençoada ai, bebeu uma água. Agora vai ser uma super desafio, gente, olha assim, a gente vai fazer, ai, meu pai, a gente vai fazer um minuto de adoração louca. Hum, que dor. Você pode colocar em peso, em peso. Coloca a perna lenta. Aqui a gente faz um minuto. Vou levar assim o pé alto. A gente vai fazer 30 segundos aqui assim. Curtindo, vai segurar 30 segundos lá em cima. Tá bom? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se a gente aguentar, a gente vai esse clipe no caso. É pra gente terminar de fatigar o nosso corpo. Levar o nosso corpo na fadiga. Posiciona aí. Quando subir, o próprio ombro tá fora, quando caiu o bumbum, deixa essas grandes peças, ok? Corra aqui. Ai, senhor. Vai se preparando, tá? Ai, respira. Foi. Sobe e desce, segura no peso. Sobe e desce, segura no peso. Ó. Desce devagar, só jogando o olho pra fora. Desce, espremei na bunda. Deixa eu sentir a bunda pra tremer. Espreme, ó. Não perde a contração na descida, não. Chegou que antes de perder a contração, você vai só as forças. Então, a gente vai aqui no giro. Aqui a gente tá levando o nosso músculo na fadiga. Porque imagina se a gente acaba com o joelho, esse peso bateu na perna. É pra nossa perna, né? A gente acaba jogando o joelho. Então, pra levar o nosso marfala, esse é o exercício seguinte. A gente ter estabilizado no chão. Que não tem isso. Porque se eu falho ao peso no meu pélvulo, eu tenho suspeitação. Então, a pessoa postura em bom uso. A pessoa postura em uma articulação, tá? Joga pra fora do joelho. A gente forçar, concentra o peso no calcanhar. Não joga na ponta do pé, ó. Eu vou fazer a postura no calcanhar. A gente vai arrancando o calcanhar com o meu chão pra subir. E você vai segurar curtindo em cima. Tem um minuto. A gente vai, ó, subir e descer. Sem descer lá embaixo. A gente vai ficar aqui em cima, ó. Sobe e desce. E a bunda está aqui. Não, a bunda deixa o chão lá atrás. E assim, não vai ficar funcionando. Aprenda. A gente já vai fazer um exercício e já vai acabar. Vamos ainda pegar o sol. Se você já chegou no seu limite, a gente pode parar. Fiz um metro e agora segura. Segura que você não fosse correr pra fora, ó. Uma pulvinha. Com o mais alto você conseguir. Aguenta assim só 30 segundos. Ai, Deus. Deixa essa bundar ver, queimar. Ai, meu pai. Ai, eu já boto alto se der porcadar a gente. Meu Deus do céu. Vai, gente. Contraia. Aperta essa bunda pra entrar, gente. Com três minutos. Tá bom. Aguenta essa bunda. Essa bunda vai te desabertou. Ai, já vai refletar. Tensa. Ai, acabou. Ai, você pode morrer. Sai pra lá. Ai, eu não quero mais. Fogo. Vem, senhor. Se você gostou desse treino, não se esquece de deixar seu like, deixa seu comentário. Segue nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram, arroba, Mariana Race Fit, gente. Eu tô por toda parte. Vou dar dicas pra vocês, maravilhosas, tá? Então, vai lá me seguir. Ai, 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 ai. Como que tá sua bunda aí pós treino? Ó. Olha como que tá, menina. Gente. Olha a bunda da menina pós treino. Ó. Ó. Olha o pump. Ó pra isso, ó. É. Ó. Fala que treino em casa não funciona. Fala pra quem está, talvez. Se você tá fazendo certinho junto comigo, vocês vão ver o resultado, vocês vão me contar. Me marca lá no Instagram. Eu vou lá me marcar e repostar vocês. Fiquem com Deus. E até aqui. Vai, senhor. Vai. Vai. Vai.